Alimentos ultraprocessados. Você deve ter observado que a cada ano tem sido cada vez mais fácil encontrar alimentos ultraprocessados e que está também cada vez mais barato comprar estes alimentos ultraprocessados do que os naturais, como as frutas. Consequentemente, as famílias brasileiras estão consumindo mais e mais desses alimentos, não só porque são mais baratos, como também por muitos deles serem mais práticos. Se você ainda está perdido, saiba que alimentos ultraprocessados são refrigerantes, bebidas saborizadas artificialmente, biscoitos recheados, miojo, balas, salsichas, biscoitos salgadinhos, pratos congelados como pizza e hambúrguer, entre outros. Mas por que estamos falando disso? Primeiro, porque o consumo de alimentos ultraprocessados é responsável pela morte prematura de 57 mil pessoas entre 30 e 69 anos de idade por ano no Brasil. O dado é de um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz, USP, Unifesp e Universidade de Santiago do Chile. O consumo desses produtos tem toda a ligação com o aumento de risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, doenças renais, alguns tipos de câncer, entre outras doenças. Atualmente, o SUS gasta 3 bilhões por ano com doenças provocadas por bebidas açucaradas. Mas este episódio não se trata de uma campanha para você consumir somente produtos naturais. Primeiramente, pelo óbvio, são produtos gostosos. Algo que faz tão mal para o corpo, obviamente, dá alguma satisfação em troca. Então, ninguém vai cortar isso 100%. Além disso, como já falei no começo, são produtos muitas vezes mais práticos. Muitas famílias na correria do trabalho e dá atenção aos filhos não conseguem sempre fazer um suco natural da fruta. Então, dar o refrigerante acaba sendo um facilitador. Além disso, muitas das vezes sai até mais barato. E é principalmente por este último ponto que o assunto precisa ser discutido. A diferença acontece porque as indústrias de ultraprocessados recebem muita isenção de imposto. Somente em 2021, as 5 maiores indústrias de ultraprocessados tiveram isenção de mais de 2 bilhões de reais. Só que a Coca-Cola teve isenção de 716 milhões. Ou seja, imposto que essas indústrias deixaram de pagar e que fizeram com que os produtos ficassem mais baratos que as frutas do seu sacolão, que ficam mais caras por todo o custo de distribuição dentro do Brasil. E, recentemente, o Brasil aprovou uma reforma tributária. Isso vai reorganizar toda a cobrança de impostos de produtos e serviços no país. Porém, neste momento, ainda está sendo discutido qual vai ser o tributo para cada produto. Está gostando do vídeo? Então curte, se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nada do outro lado da história. No projeto da reforma tributária, já ficou definido que a cesta básica ficará isenta de impostos. Só que quais serão os itens da cesta básica isentos só vão ser definidos através de uma lei complementar. E é o momento de se cobrar para que este espaço seja destinado para alimentos saudáveis, como frutos, legumes, leite, entre outros. Se os produtos naturais ficarem mais baratos que os ultraprocessados, mais famílias vão escolher consumir alimentos mais saudáveis, pelo menos em uma parte maior do tempo. Ainda segundo a pesquisa promovida pela Fiocruz, USP e FESC, se a população reduzisse o consumo apenas ao que era uma década atrás, cerca de 10 mil mortes por ano seriam evitadas. Porém, obviamente, ocorre uma grande pressão das indústrias de ultraprocessados para que elas não sejam taxadas e que alguns dos seus produtos também entrem na cesta básica que vai estar isenta de impostos. Quando, na verdade, estes tipos de produtos deveriam ter uma tributação diferenciada para que esta renda a mais possa puxar exatamente o barateamento dos produtos naturais. Atualmente, mais de 55 países cobram uma tributação maior para produtos nocivos à saúde. São os casos de México, Reino Unido, França, Índia, Catar, África do Sul, algumas cidades dos Estados Unidos também. Portanto, é a hora de se cobrar para que os alimentos ultraprocessados sejam taxados e os produtos naturais barateados. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.